Quem é que observa essa vila? De cima, literando os ninjas Disposto a toda sua própria vida Pra nos proteger igual família Um dia vou ser eu Pra carregar a vontade do fogo E realizar meu sonho E um dia vai ter um monumento com meu rosto Eu tô carregando a chama Que essa vila incendeia Konoha me chama Ninja mais forte da aldeia Negado do Hashirama Nunca abaixa minha cabeça Konoha me chama Ninja mais forte da aldeia Então respeita o Hokage Então respeita o Hokage